E a flashback com Ciro Alves, sábado agora dia 8 pessoal, não perca hein, vamos nessa! Antes da pandemia Ciro Alves era um cantor muito requisitado, muito chamado na cidade de Curitiba do estado do Paraná. Pelo seu fantástico repertório carregado de sucessos. Luz, câmera, ação! Luz, câmera, ação! Pá! Bata, claquete, o top 10! Beleza aí meus amigos da internet, meus amigos do Instagram, do Facebook, do meu canal do Youtube, beleza? Esse vídeo é um vídeo rápido apenas para anunciar que aqui pela Vega Produtora, por esse estúdio aqui da Vega Produtora, nós vamos ter agora sábado a live do Ciro Alves. Afinal de contas, Ciro Alves foi o amigo aí, o primeiro artista que abriu as lives aqui da Vega Produtora, então vamos retornar com o Ciro na sua segunda live pela vega-produtora.com.br. Conto com a presença de vocês, beleza? Já vão se inscrever no canal do Youtube, transmissão simultânea no canal da Vega lá e aqui no Facebook, no meu perfil pessoal, beleza? Obrigado pela presença, vamos nessa! Top 10! Tchau! 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 Tchau!